No dia 29 de janeiro de 1989, dia início, a cooperativa Cicrede Noroeste com sede em Araputanga. De lá para cá, são 31 anos de história atendendo esta imensa região. Hoje, a Cicrede já está no Acre e daqui a pouco no Amazonas. E nessa data, você, associado, está convidado para fazer uma visita às duas unidades aqui em Pontos Lacerda, a agência e o escritório de negócios, para saborear um bolo de aniversário. E nós vamos conversar com o Jackson Bassi, ele que é o gerente aqui do escritório de negócios, para saber se esse momento, essa data, a cooperativa tem 31 mil motivos para comemorar? Sim, a cooperativa Cicrede Noroeste, Mato Grosso e Acre, completando 31 anos de existência e com muita conquista, muita prosperidade. Somos mais de 35 mil associados, atingimos agora, no mês de dezembro, 1 bilhão em ativos totais. É um número muito robusto e importante, porque os ativos são o quê? Os bens e os direitos que a cooperativa tem. E dentro dos bens e direitos, 813 milhões é carteira de crédito, é dinheiro que a cooperativa colocou na mão do nosso associado, para que o associado pudesse realizar as suas operações do dia a dia, realizar os seus sonhos, realizar os seus empreendimentos. E principalmente assim, esses ativos também geram uma rentabilidade para a cooperativa. E essa rentabilidade se transforma em resultado, resultado líquido, e depois ela é distribuída aos nossos associados. Parte ali a gente distribui para os nossos associados em assembleia, e parte vai para o nosso fundo social, para o nosso fundo de assistência técnica, para o nosso fundo de reserva, para compor também o patrimônio da cooperativa, que atingiu também valores importantes. A cada ano a cooperativa vem crescendo. Os ativos, nesses últimos dois anos, cresceram 137%. Então, nós somos uma empresa que cresce devido ao nosso modelo do negócio, um modelo cooperativista, onde tem a participação do nosso associado no dia a dia. A importância da Cicred para Pontes Lacerda? O Cicredda hoje está presente em dois endereços. Temos a nossa agência do centro, totalmente ampliada, reformada, com uma estrutura de 11 caixas eletrônicos, pessoas muito capacitadas, prontas para atender o nosso associado. E temos aqui também a agência Guaporé, o nosso escritório de negócios. Também uma segunda estrutura. Demonstra, de fato, que a cooperativa vem crescendo na nossa cidade, e desse 1 bilhão de ativos, Celso, cerca de 15% está dentro das nossas agências aqui em Pontes Lacerda. Desses 1 bilhão, 147 milhões é a representatividade que Pontes Lacerda tem dentro da nossa cooperativa. E hoje, o associado está convidado para comemorar essa data. Importante que o associado venha comemorar com a gente, porque a cooperativa é do associado. Então, quando a gente comemora algo da cooperativa, a gente quer comemorar junto com o associado, porque a cooperativa é dele, então nós convidamos o associado que ele venha conosco aqui comer um pedaço de bolo e bater um papo com a gente.